O Globo Repórter fica por aqui. No nosso site você encontra outras informações sobre o estresse. Fique agora com o Equalizer, a protetora, na sessão Globoplay. Aproveite o fim de semana, relaxe e até a próxima sexta. Aí a batida de pé direito pra frente do Romanha. Walter Gonçalves se ajeitou pra finalizar. Ele manda por cima, ele manda pra fora. Primeira tentativa de finalização do Olimpia. São dois homens na baveira. A batida com desvio! Gol! Bruno Henrique! E aí E aí E aí Tchau, tchau.